Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal e esse vídeo é mais um de notícias do SnowRunner, é o segundo aí que eu tô fazendo, né? O intuito desse vídeo é tá falando a respeito do desenvolvimento aí do jogo, tá passando aqui as principais novidades aí que vão vir no jogo, beleza galera? Então vamos lá! E tá vindo aí um novo pacote de atualizações pra corrigir alguns erros aí, principalmente o problema que causou o downgrade dos gráficos no PS4. Isso ocorreu devido a efeito colateral de algumas correções de memória e renderização que os desenvolvedores fizeram, que aumentou muito o desempenho do jogo e fez algumas texturas levar mais tempo para carregar totalmente. E uma ótima notícia é que os servidores de teste público retornarão aos PCs, desta vez com as tão esperadas ferramentas de edição de mapas, onde os jogadores poderão criar os seus próprios mapas. E no futuro, o jogador também poderá criar suas próprias missões. Quando os servidores de teste público estiverem ativos, será feito um anúncio nos fóruns aí, nos canais de notícias do jogo. E após esse pack de atualizações, será adicionado também mais conteúdo no passe da temporada. E o jogo terá ainda mais conteúdo exclusivo para todos que compraram o passe. Vai ter uma região nova de neve na parte russa que se chamará Tundra, além de um monte de conteúdo gratuito, incluindo novas cargas extremas, missões, novas skins. O bacana é que os jogadores que não compraram o passe poderá experimentar em cooperação com os amigos que compraram. Ou seja, se você tiver um amigo que tem um passe, porém você não tem, você vai poder, por exemplo, usar um carro dele que tem uma skin. Ou algum veículo ali que pertence ao passe. E além das novidades galera, todas as atualizações vão vir com correções de bugs e melhoria no jogo, além de trazer os novos conteúdos. Então galera, agora você já sabe que além das gameplays aqui no canal, eu estou trazendo também notícias a respeito do jogo. E tudo que você precisa saber, poderá acompanhar aqui no canal. Estamos ansiosos porque sabemos que o jogo pode e vai ficar ainda melhor que ele já é, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui. E fique agora com a dica de canal para você se inscrever, beleza? Se inscreve aí galera no canal que eu vou estar dando a dica aí. E é nóis pessoal, tamo junto aí, fiquem todos com Deus e fui. Fui. Fui.